Oi gente, hoje tem book haul do mês de setembro com todos os livros que eu recebi, que eu comprei. Tem bastante coisa legal, então antes de eu mostrar, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva também, curtam o vídeo, ativem o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e saber se eu vou ler todos esses livros que eu recebi. Vocês também podem me encontrar no Instagram e no Twitter, me sigam por lá também. Vamos começar com os livros de parceria. Eu recebi essa coisa linda que é o Feitiço dos Espinhos, da editora Literalize. É uma editora nova e eu sou uma das embaixadoras esse ano e eu fiquei muito feliz com esse lançamento, eu tô muito ansiosa para o próximo também. Eu já li esse livro e eu gostei muito, muito dele. Então se você quiser saber mais sobre esse livro, tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards. Eu também foliei o livro no vídeo para vocês verem como que ficou a edição dele. Da editora Alt, eu recebi Como Sobreviver à Realeza. Esse livro aqui, gente, parece ser muito fofo. Ele faz parte de uma duologia e a editora já está lançando o segundo livro agora, esse mês de outubro, se eu não me engano. Então eu tô muito, muito animada para ler ele. Também temos aqui um livro da Sylvia Platt, que é Johnny Panic e a Bíblia dos Sonhos e outros textos em prosa. Então ele é um livro com vários textos da autora. Eu acho que ele tem algumas coisas do diário dela também. Ó, que fala que são contos, textos jornalísticos e extratos de diários reunidos nesse livro aqui. Então ela é uma autora que eu sempre tive curiosidade em conhecer e eu achei linda, linda essa edição, essa capa do livro. Então eu fiquei com muita vontade de ler. Da editora Intrínseca, nós temos aqui o lançamento fofíssimo, que é Amor e Sorte. Ele veio com os marcadores também, muito fofinhos. Olha aqui, gente, como que é atrás. Eu fiquei apaixonada por esses marcadores. Eu gostei muito de Amor e Gelato, da mesma autora. Eu acho que esse livro é como se fosse parte de uma série da autora. Só que nós temos aqui uma outra personagem. O primeiro livro, ele se passa na Itália e esse daqui se passa na Irlanda. Então eu acho que eu vou gostar muito dele. Daí eu pedi também um livro que eu queria muito ler e vocês já me pediram se eu tinha lido, se eu ia ler, que é A Última Festa da Lucy Foley. Esse livro foi lançado primeiro no Clube Intrínsecos e ele é um thriller. E eu acho que pode ser um livro que vai me agradar bastante. A Fara Editorial me enviou a lista que mudou minha vida. Esse livro aqui, quando eu soube a sinopse, eu lembrei na hora de As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você. Eles têm uma premissa muito semelhante. E eu amei aquele livro, eu me diverti bastante. Que é um livro nacional. Então eu fiquei muito interessada em ler esse daqui porque pode ser aí um drama, meio que comédia, que eu possa gostar também. Então eu acho que ele vai ser bem legal. E na caixinha do Clube Scooby veio esses dois livros. O primeiro é A Outra Metade de Sarah, da Lisa Genova. E também o lançamento que é Nona Casa da Libardugo. Esse livro aqui eu já coloquei na minha tibiar de Halloween. Porque eu acho que ele combina muito, assim. Ele tem essa capa bem sombria que eu adoro. E a Libardugo é a mesma autora da trilogia Grisha que eu li. E eu queria muito conhecer aí um outro livro dela. Gente, eu ganhei um livro de presente de um inscrito aqui no canal. O Bruno Ramos me enviou A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Gente, o livro de Jogos Vorazes, né? A sequência que na verdade é um prequel, né? Que passa anos antes dos Jogos Vorazes. E eu queria muito ler ele. Apesar das inúmeras críticas que tem sobre esse livro. Eu quero muito conhecer a história. E ver porque que as pessoas não gostaram. E talvez eu acabe gostando, né? Já lendo o livro com poucas expectativas. Mas como eu sou muito fã de Jogos Vorazes. Eu não podia deixar de ler esse livro. E o Bruno falou que ele gostou muito do livro. Então ele espera que eu goste muito também. Eu espero muito gostar mesmo do livro. Na tag inéditos veio o cartada final do John Grisham. É o primeiro livro desse autor que eu leio. Ele escreve em thrillers jurídicos. E eu gostei muito desse livro. Foi o meu favorito da tag até agora. Desde quando eu assinei. Que foram só três por enquanto. E tem vídeo do livro aqui no canal também. Que eu vou deixar nos cards. Também tem unboxing no vídeo. Com todas as coisas que veio na caixinha. Gente, ela estava incrível. Agora vamos para as minhas compras. Eu comprei da Clara do Pixel Books. Que é um Instagram literário. Um livro da tag que eu queria muito, muito mesmo. E estava esgotado lá na loja da tag. Que é A Rede de Alice. Eu vou tirar essa jacket que ele tem. É esse livro aqui, gente. Ele foi lançado pela editora Veros. Mas eu queria muito a edição da tag. E eu achei, né? Para comprar ele com a Clara. E eu comprei também a nova edição. De as vantagens de ser invisível. Eu tinha aquela edição antiga com a capa do filme. Tinha as folhas brancas. Era horrível aquela edição. E agora eles lançaram um livro normalzinho. Ele até é pequeno. Na altura. Daí tem essa capa que não é a capa do filme, gente. Eu não gosto de capa de filme. E a diagramação dele por dentro está ótima. E eu adoro esse livro. Ele tem uma carta do Charlie. 20 anos depois. Porque é uma edição meio que comemorativa, né? De 20 anos depois do lançamento do livro. É uma carta bem curtinha. Não tem nada demais. É como se fosse uma carta motivadora. Bem legal mesmo. E eu comprei A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Que é o primeiro livro da série da livraria dos Corações Solitários. Eu já li esse livro também. E eu falei sobre ele no vlog de leitura. Que já deve ter saído. Mas eu pretendo ler essa série inteira aí. Até o final do ano. Vamos ver se vai dar certo. Outra série aí que eu vou finalizar. Vai ser o do Clã das Freiras Assassinas. Então eu comprei Amor Letal. Que eu estou muito, muito animada para concluir essa trilogia. Outra trilogia que eu pretendo finalizar esse ano também. É do Mundo de Tinta. Então eu comprei Morte de Tinta. Que é o terceiro livro. E ele é bem grandão. Quase 600 páginas. Vamos ver aí como que vai finalizar também. Essas duas séries, quando eu finalizar, vão ter vídeos aqui no canal. Então vocês aguardem. Se vocês querem saber aí minha opinião mais completa sobre elas. E eu também vou finalizar a série dos Heróis do Olimpo. Então eu comprei o último livro. Que é O Sangue do Olimpo. Essa daqui faz tempo que eu estou enrolando para terminar. E eu estou bem atrasada porque o autor já tem um milhão de livros. E eu ainda estou nessa série. E para finalizar, gente. Eu quero contar para vocês que eu ganhei um sorteio do Scooby. Sabe aquelas cortesias do Scooby? Eu ganhei em fevereiro. E eu recebi o livro só agora. Em setembro. Que é Corpos Ocultos. É a continuação do Você. Que virou série na Netflix. Funciona, gente. Os sorteios do Scooby. Eu demorei para receber porque a editora Roco que me enviou o livro. E eles acho que estavam perdidos ali nos envios depois da pandemia. E daí eu tive que ficar em cima, né? O Scooby ficou em cima da editora para eles me mandarem. Mas deu certo. O livro chegou aqui. E agora eu não sei se eu vou ler o livro. Sabe? Porque tem que ler o primeiro antes de ler esse, né? Porque ele é uma continuação. Vamos ver. Não sei. Me conte aqui nos comentários se vocês já leram o Você. Se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei hoje. Qual que vocês querem saber a minha opinião. Se você for comprar algum desses livros ou qualquer outro livro. Tem aqui na caixa de descrição os links do canal. Aqui do lado eu vou deixar outros vídeos de book haul para vocês assistirem também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!